Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Agora sou uma estrela Trago um sorriso de amor e de verdade Eu sou o samba Sou amor, cidade Agora sou uma estrela Trago um sorriso de amor e de verdade Eu sou o samba Sou amor, cidade Eu sou a cidade Trago um sorriso de amor e de verdade Eternamente a verdade Feliz, feliz, feliz Nas cantas da felicidade Eu caminhar por isso acerta a decisão Na tensão de se cantar a liberdade Na poesia de uma canção Na tensão de se cantar a liberdade Na poesia de uma canção Brilhando nessa faça era Eu sou o samba Com a torcida Uma mata de luz e emoção No céu da imaginação Eu disse assim A tu só vai mulher que me referente Então subiu Que vai de alguma canção Que vai lembrar o irmão e vil Amiga pra se guardar dentro do peito Do lado cheiro No coração Eu disse assim Amiga pra se guardar dentro do peito Do lado cheiro No coração Vem do céu Vem do céu Essa batidinha Essa luz Que ilumina A vacinação No tempo Chamada emoção O sonho mais rico Que sempre foi Do lado cheiro Do lado cheiro Que vai de alguma canção O sonho mais rico Que vai de alguma canção Para mostrar Cada vez O que?